Então é você que anda apanhando as minhas goiás! Calma, eu posso explicar? E eu posso te pegar! Socorro! Um dos personagens mais queridos das histórias em quadrinhos está completando 60 anos. Chico Bento, o caipirinha mais amado do Brasil, foi criado em julho de 1961 por Maurício de Souza e foi inspirado não só na infância do quadrinista, no interior paulista, como em um tio-avô de Maurício. Aliás, Chico carrega alguns traços mineiros, inclusive no sotaque. Justamente porque a cidade onde Maurício de Souza nasceu, Santa Isabel, fica na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Apesar de já fazer bastante sucesso desde que foi criado, Chico Bento só foi ganhar a sua própria revistinha em 1982. Aliás, depois da Mônica, é o personagem que mais vende exemplares. Por ter uma ligação muito forte com a natureza, Chico Bento foi nomeado a cargos importantes, como embaixador da proteção das nascentes do Pantanal e embaixador oficial da ONG Ambiental WWF Brasil. Aliás, para comemorar os 60 anos de Chico Bento, ele se uniu ao Urso Panda, seu parceiro e símbolo da ONG, em uma tirinha exclusiva em que o aniversariante faz um pedido muito especial. Que a gente consiga fazer o meio ambiente ficar inteiro de novo. Assim como outras criações de Maurício de Souza, Chico Bento também ganhou a sua versão adulta. Chico Moço chegou com traços no estilo mangá, mas sem deixar de lado o jeito sertanejo de ser e que conquistou brasileiros de todas as idades. Viva o Chico Bento!